O Brasileirinho, fica bravo, como é o caralho ele, mano? O do 14, o 14, também que é, dámos março, abril, maio, junho, julho, agosto, ainda dá, 5 mazitos e não valia a pena. Deixa ver as merdas que eu acompanho no Ebay, se já vier, se já sair, puta que os pariu, mano. Enviado, 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 tá fecho, enviado, enviado, tá tudo enviado, porra. Mas falta-me uma cena, e aí falta-me o caralho do enviado, enviado, enviado. Já estou enviado? Mandei vir um kit de autocolantes Dragon Ball para a minha play, mano. E para os comandos. Custou, no Ebay, custou-me 6€ no Ebay. Para os comandos, e também tem para trás, Mark, o que estavas a falar, para a luz. E eu mando a ver isso. E eu mando a ver isso. Deito, Mark. E eu mando a ver isso. Viste o que te mandei, Flo? Foi o que me mandei vir. Está com o carro. Estás a andar de carro? Estás a andar de carro? Hã? O quê? Estás um carro todo fixe. É assim muito rápido. É no Ebay que tem cada cena, mano. O problema do Ebay é que... 18 de Maio. Olha lá. Comprei uma merda há 5 dias. Data de entrega. Previsto 18 de Maio. Pode chegar antes. Mudaste a cor do carro, filho? Mudaste a cor do carro? Pegaste noutro carro? Isto é GTA dos putos de 5 anos. Ah, uma cena. Uma cena de GTA, mas... Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Oh, filho. Vá! Domination ArcCorp. Ah! La mission commence ici. Contrez que vous avez appris. La noutra de sous contrôle. L'ennemi contrôle, selectine. Va! Vamos lá! Essa música é no jogo? Ou onde é que tu puseste essa música a dar filho? É do jogo? Ou montaste música no Youtube? Tu és bem homenzinho para ir ao Youtube e para a música? Vai jumbar o caraças tu? Eu montei aqui na base deles. Enquanto ninguém apanhar o B está tudo, mais se joga. Foda-se mano. Puta que os pariu. Eles estão capturados. Eles pegam o Anatole. Nós vamos ganhar. Contacta o ennemi do Anatole. Estou o gajo por trás do tanque. Apunta cá para baixo. Não vou mais para ali se não vão morrer. Não, não já disse que já estava aí. Põe o branco, o branco. O branco. Põe o branco. Ah, já vi. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Missions de bombardement e zone en cours. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. 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 Para atirem uma granada para o Biã, a puta foi quase para o colhado da casa de trás, meu. Estás a brincar? Eu tenho como me sentar. Ah, estou a jogar deitado. Tira da atire emite. Vá em frente. Aquele gajo está ali e não sai dali. A janela não me incomoda. Mano, eu só dou 8 markers. A sério? Olha onde o gajo está deitado. O que é isto? O que é isso? 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 O gajo está lá em baixo e está a apontar cá para cima agora, foda-se. Foda-se! Você é da grande puta, meu, acho que eu não te matava. Como é que eu não vejo este gajo? Isto é de rir, meu. Isto é de rir. Vejo o gajo lá em cima mas não o mate. É porco. É porco. Foda-se, mas é o segundo gajo que me mata da minha equipa com o avião, meu. Eu? Não estou a procurar de nada. Estou a procurar dos maus. Para dar um tirinho. Um tirinho mas é só no jogo isto. É para isto que não morre. Meu Deus. Como deixa muito duro, mano. Olha o B. Estamos quase a apanhá-los já. Não podemos... Ok, agora vou. Xau, para que é que fui? Vem aí dois. Tira uma granada, caralho. Pode ver? Não, não pode. Tá certo! Home... Ele tem coches, coches, o maluco! Eu não tenho esta arma, não tenho nada disto, eu. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Tchau. 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 Em breve. Tchau, por favor. Tchau. Tchau. A gente ir embora, entraram 5 gajos agora Tem gajos nas costas, o gajos abre isto A gente ir embora A gente ir embora Não há necessidade de reforçar! Recomprar B! Retir! L'enemy vai prender B! Retir! 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 Como é que este gajo apareceu aqui, se ainda agora estava aqui? Isto é de maníaco! Estão todos lá atrás mano, isso é! Tem de trascar packets no C mano! No fundo da base! Ei mano filho da puta meu! A conta deste voí mano! A conta deste voí mano! Vamos fazer com o objetivo César! O inimigo pega o controle de César! Mitraillez iminente! A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bom. Tens de pôr atrás do... daqueles carros. Aqueles jips. Olha, eu já vou olhar aqui a puta. Tenho na mão o canhão. Tá bom. E aí E aí Mantenha o mem da minha equipa Ó o tiro E aí 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 Eu tenho ele! Eu tenho ele! Tchau, tchau! 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 Bom trabalho, prepare-vos para a próxima charge! Eu não foste aqui que há de marco, nem eu. Já matei um ou dois pelo menos. É para este. Tchau! 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 Tive uma sorte, eu não sei o que cabe. Tchau! Parachutista, inimigo, no céu! Ai, quem é que subiu a minha frente? Vai... Vou ver agora 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 Fica bem Tchau, man E aí meninas Está-se bem? Ricky Boy, ainda é vivo E o meu preferido E o meu preferido O meu preferido é o chão guinhas Onde é que há no chão guinhas? Não fala? O chão guinhas, o chão guinhas, o homem que caga naifas Cortou, cortou uma gaita, cortou uma gaita, cortou uma gaita, cortou uma gaita toda Terra, não dá para anava uma gaita, cortou uma gaita, do meu som, cortou uma gaita, cortou umamente deixa, para ver o que você precisa da sua fotografia? Não dá para dar jovem em vocês? Está a acabar, está ao intervalo, falta muito, falta pouco... A fish. A fish. A fish. A fish. A fish. A rapazada! Fora bem! Me chorava bem LXV Boas ganks a trás bom Como é que é? Me chorava... Ela tinha acabado de limpar a casa quando a gente chegou Não, estava com o micro desligado. Estou a falar com a minha mãe. Quando eu cheguei, a mulher disse que ela tinha que limpar a parede todos os dias, conhecida por causa de inscrição. E depois o Neil e o John disse que ele tinha que limpar a parede. Ele não está a falar para ninguém, ele. Vocês têm noção que ele está a falar sozinho? A Maria já não está ali, ao tempo. É para ter importância. Você está a jogar? Não como pelo som, só se for, porque... Olha, ele está a falar no Bruce Lee. A questão não, acho que é seguro que a gente acompanha. Mas o Bruce Lee é foda. Pá, não tenho a razão dele. Não, não, porque eu não quero nada de baixo. Não, não, não. Está lá, era lá. É, é, é. Força benfica alê. Lá, 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 lá. É, é, é. O Milan é um maluco Que tem chulé nos pés. É, são coisas fáceis, não dá. Tira-me esse chulé daqui. É o chip, mas dá um bocado que fica icado dele. Fácil. Dá um bocado que fica icado. Acho que era miserado de chegar lá. Acho que era miserado de chegar lá. Acho que era miserado de chegar lá, portanto. Tente ver aqui, é distendioso. É porque hoje conclui um dos meus maiores objetivos. Vim comemorar a partir de hoje, muita calma em moderação. Já tem carta ou outro? Ou passou no código? Não, não. Não, ele tem brome e tem filtro. Tchau. Que puta de maçaricão. Ai, então nem é bom. Mas se quiser fugir. Disse aqui é filtro. Se não, não tem filtro. Changas, desculpa meter esta à frente, mans. Ninguém usa a caixa de lenha, ninguém usa a caixa de lenha, então não usa, é comprar lenha. Vai lhes gostar que nem teve explorando, não sei quantas com nada de lenha. É caixa de lenha toda. É assim que eles fazem, e é assim que eu fiz as contas. Ei man, foda-se pá! Já matei dois gajos da minha equipa, vou-se aqui cá. Eu até tenho medo de disparar agora. Acabou a bateria? Tempo... Abote, Israel Malveto Abote, saiam daqui deste buraco! Senão vamos passar a vida aqui a morrer! Ó aqui, deixa o z GRADIÇO! Estás a falar isso também, mas eu também estava a falar Saiam deste buraco, mano! Milano, estás a espinchar na cama Vamos! Não! Não! Desengan eu vou te ver eu vou te ver vai der carta vai der carta A CIDADE NO BRASIL Olha para isto, olha para isto, olha para isto, foda-se, o pessoal fica aí no buraco, depois está sempre a nascer ali, claro, eu vou de caçadeira, já matei dois da minha equipa, mais um. Tchau, que puta de tiraço, o que é isto? Como é que eu fui quicado? A caixa caiu em cima de alguém? Ai meu Deus, não pode ser possível. Ai que beijinho bom. A CIDADE NO BRASIL Não dá para fazer já na outra vez, ou não? A CIDADE NO BRASIL 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 É a última? Minha primeira. Eu também, a primeira que eu tenho. A CIDADE NO BRASIL 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 Quando é para fazer isso aí, digo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Só consigo fazer a joelha no poção, senão eu não consigo. Tchau, tchau. Um suminho, não há garrafas de pinho aí abertas. O homem não está bem. Não há garrafas de pinho. 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 Não. Não há garrafas de pinho. Está muito perto da cabeça, está muito perto. A missão começa aqui, mostre o que vocês fizeram. Jatkan! Enfim! Descendu! É bom! Eu sou o destino! Sou eu! Sou eu! Sou eu! É oh Ricky desculpa man! Eu só tive o rabino mas não apareceu o nome Verás? Sentirá-lhe! Eu tenho medo! Ele é descanso! 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 A gente vai lá, a gente consegue! Eu tenho medo! Eu estou muito rápido, descanso. Acho que é muito rápido! Frente, fete! Nós não temos mais um prazer! Frente, fete! 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 Não está muito perto da cara! Frente, fete! Fica para um ali à direita! A gente está na ponte, lá em cima. A gente está na ponte, lá em cima. A gente está na ponte, lá em cima. A missão de bombardamento é zona em cura. Um frene perto. A gente está na ponte. Nasci. A gente está na ponte. Um cara continua lá em cima, a sério? Este cara da arma amarela, eu não tenho hipótese com este cara. Foda-se. Deixei na A. O gajo está lá em cima, meu. Foda-se. Um gajo mata toda a gente e não morre, meu. ou. O inimigo captura bankas eita. Barreca owendo! Síliteral eita. Gu hipsura. Scoia é atingir! Fira de carga de baixo? Fira-se anteceres! Fira bateria de baixo! A gedaan a cared! Tira-se a vencer emigاص! Arriba seus. estion 뒤에! 就ители de baixo! Nós estamos a ganhar. Me nervaço-te, vou dar respawn na base deles, caralho, é um sonho. Vocês vão jogar mais? Estou parto de jogar isto hoje. Ok.